Desmontando o mixer industrial da marca Robocoup modelo MP450 Ultra. Esse aparelho já foi desmontado anteriormente, porque as capinhas de proteção dos parafusos, que deveriam ter sido trocadas, mas já estou mostrando marca de avaria aqui, ok? A gente teria que tirar essas capinhas de proteção dos cinco parafusos. Aqui você tem um orifício para retirada do cabo de alimentação, que é só usar alguma coisa de ponta para poder retirar o cabo. Você pressiona, puxa, ele libera o cabo, ok? Essas capinhas de proteção no kit de reparo, ela vem, você compra o kit de reparo, Então, essas capinhas, após a manutenção ter sido feita, a gente coloca uma capinha nova para ficar um acabamento perfeito, né? Então, o procedimento aqui vai ser o seguinte, nós vamos retirar os cinco parafusos, você tira a proteção dos parafusos. Então, na hora que é difícil de tirar, né? Com uma chave de fenda ou com alguma coisa pontiaguda, você retira aqui, ó. Para que você tenha acesso aos parafusos, né? Esse está um pouquinho mais difícil. Deixa eu forçar aqui. Nossa senhora. Não presta a volta a chave aí, isso. Aí. Há uma outra coisa antes da gente abrir. Esse equipamento, ele tem essa trava de segurança, que às vezes é identificada com o defeito e chega para a gente aqui, o aparelho está funcionando normal. Então, eu vou demonstrar primeiro, antes da gente abrir, como é que a gente opera o aparelho. Aqui, ó. Se eu apertar só o... Ele tem essa trava. Se eu apertar só o liga e desliga, ele não aciona. Eu tenho que primeiramente apertar o botão ali do cadeadinho. Pressionar o on e off. E se eu quiser manter ele ligado, eu pressiono esse outro botão. Aí sim, eu já posso até retirar a mão e o aparelho vai ficar ligado. Ok? Para desligar, eu vou pressionar o off. Ele desliga. Se eu quiser ligar novamente, eu pressiono o cadeado. Liga e desliga. E se eu quiser manter ele ligado, eu pressiono o cadeado trancado lá. Ele fica acionado direto. Ok? Agora, com uma chave estrela de 6 milímetros, a gente retira 4 parafusos. E o quinto parafuso, que é esse mais próximo ali do botão de trava, ele é um pouco menor. Eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui para não ficar longo. Esse parafuso aqui com outra chave, é o único que é diferente. Você vai retirar o sexto parafuso. É o único parafuso diferente. Os restantes são os outros... Tem mais 4 parafusos ainda para ser retirado. Os outros 4 também são de 6 milímetros, estrela. Então aqui, termino de retirar ele. E após eu retirar ele, ele tem uma capa protetora ali do motor, que com a chave de fenda eu consigo ele, ó. Eu faço uma forcinha de leve, ela desencaixa. Aí eu tenho acesso a mais 2 parafusos de um lado. Viro. Mesma coisa, a capinha de proteção. Retiro. Mais 2. Após retirar os 4 parafusos, a gente puxa um pouco para trás, ele só descola. A gente fazendo uma forcinha ali, ó, sem forçar muito para não quebrar as travas, né? A gente suspende a capa. Na capa de proteção é onde está ali a trava do cabo de força, do cabo de alimentação. Na parte interna aqui, ó, a gente tem o botão ligue e desliga, as travas ali de proteção. Temos o LED indicador de alimentação. Temos duas chaves switch, ela opera com duas chaves switch. A placa de comando e o motor propriamente dito. Ok? Espero ter ajudado aí. Tchau.